E aí, tudo bom? Bom, se não me conhece, meu nome é Leandro, venho me dar mais um vídeo da oficina Leopek. Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho aí, e ajuda nós aí, tá? Quero bater 100 mil em dia. Bom, vamos lá. Então, pra vocês, isso aqui tá começando mais um vlogão da semana, tá? E... É isso. Depois eu vim, bora. E como nós estamos? Vamos lá, segunda-feira, dia 29 de maio. Vamos lá contar pra vocês. Começar aqui de fora, que o bolo está louco. Bora. Prisma. Lembra do Prisma que fizemos a troca do Vira? Porque estava com muita folga axial. Voltou, tá? Voltou porque começou a acender a luz de óleo em marcha lenta, tá? Tiramos a cebolinha. Como vocês podem ver, ó, ela está com... Um óleo dentro, ó, está estourada. Já ligou aqui o eletroventilador algumas vezes. Está até ligado no momento. E olha a pressão de óleo em marcha lenta. Quase dois bares, tá? Perfeito. Perfeito, tá? Então, aqui dá um bolinho aí na cebolinha. Perfeito. Garantia nossa, né? Já vamos trocar a cebolinha. Cebolinha que a gente paga na nova. E é isso. Vamos lá. KXR, galera. Tem muito serviço atrasado aqui na oficina. Choveu só pra ajudar. Nós estamos entrando agora com a bomba d'água, correga, acessórios e tudo mais, tá? Vamos lá. Olha quem está aqui. Quem conhece esse Vectra? Ah, esse Vectra tem um parceiraço nosso. Né? Vectra, nós fizemos um motor... Ó, legalina. Fizemos um motor, o Vectra, ex-Vectra original, né? E veio pra fazer a revisão, tá? Pra fazer uma revisão aí, pra fazer de óleo. Tem uma galantinha de arrequecimento no cavalete. Deixa eu fazer um vídeo sobre esse carro assim, tá? Cliozinho. Uma cliozinha que está atrasadaço. Tá muito atrasado. Galera, estou com muito serviço atrasado. Por quê? Estamos com problema com retífica. É, galera. Muito complicado. Sempre trabalhamos com retífica, retificando o motor, tudo direitinho. Mas estamos chegando no ponto de que não vamos mais fazer retífica de motores, tá? Peças de qualidade. Tá demorando pra chegar. A retífica tá lotada, tá? Isso aí eu acho que é muito... Como é que eu vou falar isso pra vocês? Devido a não estar vendendo carro novo... Olha só, olha a loucura, hein? Devido a não estar vendendo muitos carros novos, o pessoal tá fazendo... Nossa, tá sujo aqui, ó. Olha lá. O pessoal tá fazendo mais manutenção em carros antigos, né? Nos carros usados. E, cara, a retífica tá lotada. Todas as retíficas estão lotadas. O tempo de espera tá muito grande. Tá muito grande mesmo. E, bom, estamos chegando no ponto de não pegar mais motores pra retificar, tá? Bom, vamos lá mostrar pra vocês. Eu quero só fazer desligar o ar lá. Vamos lá mostrar como é que tá. O cabetão aqui, ó. O cabete, tô terminando ele, tá? Tivemos um probleminha com o cabeçote, como eu falei pra vocês. Já estamos remontando tudo. Acho que daqui mais uma meia hora eu já dou partida nele. Peugeot. Ainda esperando o cabeçote da retífica. É aquele caso que eu acabei de falar pra vocês. Aqui a Paraty estava com problema. Na semana passada, vocês viram. Ó, embreagem nova, volante zero. Câmbio limpo, né? Olha aí, ó. Aí o pessoal pergunta. Nossa, Leandro, mas acaba demorando o seu serviço, né? Porque aqui a gente trabalha direito, né, galera? Não tem jeito. A gente entrega melhor pro cliente. As bandejas novas. Pronto, pode ir, Luiz. Ah, Senik. É Senik. Esse carro nem lembro o nome dela. Acho que é Senik. Mesmo problema, cara. Esperando o retorno da retífica, galera. Tudo muito demorado. Muito demorado. Tá ficando complicado trabalhar. Mas vamos lá. Estão precisando de mais um mecânico. Não tem jeito. Oi? Pode falar. Não, não. Estão precisando de mais um mecânico. É, não tem jeito, tá? Eu vou abrir o jogo aqui pra vocês, cara. O mecânico entra ganhando dois pau e meio, tá? Mas, assim, não tem gente que quer trabalhar. Tá complicado. Mas vamos lá. Vamos lá. Vambora. O que acontece, né? Boa segunda-feira. Bora trabalhar. Beleza. Bom, o cabetão aqui já ligou. Armou o eletroventilador. Agora fazer o resto da montagem. Pra zerar ele. Paratosa. Vamos ver como é que ela tá aqui. Ah, já tá com o câmbio. Botor de arranque. Colocando o escape agora. É isso aí. Acabou que eu baixar ela. Fazer um teste de vazão de cilindro. A gente tá baixando água. Vamos ver se a gente descobre de onde que é. O cadete agora foi só colocar o botão de cáter e baixar ele pra ter rodagem. Graças a Deus. Resolvido o problema. Vai entrar na faca também. Aqui, esperando a cebolinha chegar. E nessa, tá terminando de colocar aqui a bomba d'água. Isso aí, né? Ela tá colocando a polia já, né? É... Estimulhou tudo, né? Olha que porquê. Choveu. Eu acho que precisa de... A corriga acessórios. Vai trocar? Eu não sei se vai trocar, mas acho que vai. Vai, né? Então, beleza. Cai que adrena esse óleo aí também pra ligar esse motor. E é isso. Por enquanto é isso. Meio-dia, cara. Meio-dia. Demora meio-dia pra terminar de montar esse motor. 11h17, na verdade. Pra fazer certinho, né? Como vocês não conhecem. Ainda tem que trocar aqui a juntinha do... Do câmbio aqui, ó. Que tá vazando óleo. Agora eu não sei se é pela junta ou se é pelo retentor. Olha lá, ó. Eu acho que eu já vou tirar ele já. Já vou trocar isso aí. Enquanto tá no alto aqui, fica mais fácil. Enquanto esfria pra colocar as outras coisas. Deixa eu ver se é pelo retentor. Ah, pelo retentor. Vamos trocar. Vamos tirar já. Bora. Bom, aqui fora. O Ford de cá. Tá com correia, tudo certinho. Suporte de motor inteiro agora. Cadetão aqui tá pronto. Só embora. Você vai pro elevador já. A Paraty. Vamos lá ver como é que tá a Paraty aqui. Fazendo um teste de compressão dos cilindros, né? Na verdade, de estanquedagem, né? Porque conforme a gente tirou o óleo, a gente tinha um pouco de água no óleo. Então eu tava desconfiado da... Junta de cabeçote. Já fez aí os quatro... Os três, né? Agora é o último, né, Joel? Faz aí, por favor. Segura aí, Nascão. Pisa no freio. Vai. A gente injeta... Ah, comprimido, né? No caso, pelo furo da vela e não pode sair nada lá, ó. Perfeitinho. Zerado. Isso provavelmente era um combustível ruim, em excesso, que desceu, né? Não tem o que fazer. Bom, já era. Perfeito. Pelo menos já te deu uma dúvida, né? Pode soltar, Inácio. Falei que não era cabeçote? Ainda bem, né? Ainda bem, que não tem nada que desmontar. Bom, vou colocar esse aqui ali agora. Colocar esse no elevador. Tirar aquele de lá. Colocar o Vectra de volta. Pra fazer... Troca de óleo, o arrefecimento do Vectra. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Terça-feira, não consegui nem finalizar ontem o vídeo de segunda, amigo. Desculpem por isso, tá? Vou mostrar pra vocês como é que nós estamos. Fomos numa correria aqui monstruosa. Tivemos até que remarcar alguns clientes essa semana. Tá feio o negócio. Feio de bom, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Ford Cat já tá nos finalmentes. A parte de motorização, tá? Só esperando chegar os cabos de vela. Tem um cabo aqui danificado. E a gente só viu depois. Que ele quebrou a parte interna. Qual que é? É esse aqui, ó. Quebrou a parte interna do cabo. Então, vamos substituir também. Bom, a Paraty já foi alinhar. Perfeitinho. Já fizemos o teste de rodagem. Tudo perfeito. O Cadete aqui. Então, vamos entrar com o diagnóstico avançado. Que agora ele tá acendendo a luz da injeção. E eu não tenho equipamento de injeção eletrônica pra esse carro. Esse carro é muito antigo. Então, vamos fazer aqui um diagnóstico avançado. Pra ver o que que tá pegando aqui. Ele deu o que lá naquele teste de piscada? Você lembra? Deu três códigos. Qual que era os códigos lá, né? Tá aqui, ó. Ah, anotei. Código 44, 38 e 31. Ah, tá. Tem uma tabela aqui. Pela tabelinha ele deu o que? Sensor de rotação de novo, não? Ele deu sensor de rotação. Caramba. Ó, 44. Sonda lambda, mistura pobre. 31, sinal de rotação. Aham. E o 38, circuito sensor de oxigênio, voltagem baixa. Sonda também. Pode ser, então, algum aterramento, né, Jô? Pode ser aterramento. É. Vou até dar uma conferida aqui no aterramento. Não, tá certo. Tanto esse quanto aquele ali. É. Bom, vamos lá. Vamos diagnosticar. Criozinho aqui já entrou a fazer um diagnóstico. Criozinho aqui tá atrasadaço, tá? Mas o cliente aí falou que não tinha muita pressa. Tá tranquilo. Peço desculpa a ele. Ele entrou pra fazer o diagnóstico agora, tá? Vamos levantar tudo que tem. Acho que vai ter que tirar esse câmbio. Lá fora, acho que vou até buscar agora. Tem um Vector. O Vector do Egino que tá lá. Vem pra fazer revisão. E... Ah, tem um Açoreto também. Açoreto? Açoreto também. Acho que tem um Classic pra chegar hoje. Isso porque a gente deu uma desmarcada aí no pessoal. Porque tava complicado. Bom, vamos lá. Bora trabalhar. Vamos lá ver o que tá acontecendo aqui. Foi. E aí, voltou a funcionar normal essa sonda aí? Ah, acho que essa sonda foi um saco. É mesmo? Ah, tá variando. Agora tá. Tá variando. A quente não tava. Tô pobre. Ih, que pobre, ó, galera. Não se baseia nisso aqui. Isso aqui é ruído que fala, tá? Mas o... O mais importante aqui é a senoide completa aí, né? Tem que variar entre pobre e rico. Pobre e rico. Aqui. Tá pedindo combustível. Aqui tá sobrando combustível. Não é, Jó? Aqui tá sobrando combustível. Aqui tá pedindo combustível. Correto? Não entendi. Pode ir lá. Eu não entendi o que ele falou. Aqui mistura pobre, aqui mistura rica. Certo? Aqui tá pedindo combustível. Aqui tá sobrando combustível. Né? Porque aí, ele informa um exemplo. Aqui em cima tá mistura rica. Aí o que acontece? Quando a sonda tá informada pro módulo, tá mistura rica, ela corta a injeção. Aí a mistura incobrece. Exato. Exato. Ele trabalha desse jeito. É isso aí, mano. É um bobeamento, né? Isso. Entendeu, galera? Isso aqui ela tá mandando informação pro módulo. Nós só estamos pegando aqui e lendo aqui, tá? Essa sonda é mais chatinha porque ela só tem um fio. Então ela depende do aferramento do veículo e da exaustão pra esquentar. Por isso que ela é mais chatinha. É, isso é mais chatinha. Mais uma vez, não repara no ruído, tá? Pensa na forma correta. Essa sonda aí tá esquisita. É, tá meio estranha, né? Tira a água da limpada, mano. Beleza, tem o ruído, né? Não sei se você percebe que às vezes ela dá uma limpada aqui. É, é, é. Esse ruído aqui em cima é normal. Agora isso daqui não. Isso aqui no meio, né? É, isso daí não... Vamos tirar a água da limpada? Isso aqui não é normal. Pode ser por causa de que tá contaminada de óleo, mano. Pode ser. Porque tava com... Tava dando um excessinho de óleo aí. É, tava queimando o óleo. Bom, galera, fazendo um teste aqui, a gente viu a vela um pouco enferrujada. Entramos com a ferramenta, entramos com o moroscópio. Vamos mostrar pra vocês a imagem, mas ó, a ferramenta aqui já, ó, já tá derramando, quer ver? Acho que o compressor, desligaram o compressor? Você desligou, Inácio? Não, né? Ele já vai derramar, ó. Tá bem na borda. Ó, tava aqui embaixo, galera. Onde já tá? Tá, ele vai vazar. O cliente reclamando que tá sumindo água, sumindo água. Olha aí. Vai vazar agora. Um micro, um micro, um micro furo aí na junta. Bem pequeno mesmo. Ó, pressão 80, um verde. Mais um cabeçote aí. Puta merda. Como é que pode, né? Cara, eu não entro mais pra fazer cabeçote. Isso aí tá acontecendo. Cara, o ano do cabeçote não é nem uma semana, nem um mês. É um ano. Nossa, é isso? É, ó lá, ó lá. E você vê que ele é bem devagarinho, né? É muito pequenininho. Vou mostrar, vou deixar aí o vídeo pra vocês verem. Bom, passar uma notícia com o cliente. Segura aí, Inácio. Aí, galera. Mais uma vez aqui no Cadete. Olha só a onda variando agora, ó. Tá vendo? Tivemos que substituí-la, tá? Estava na garantia. Agora só vamos mandar essa aqui pra outra peça. De volta. Deu um shabu nela. Agora sim é a variação que nós queremos ter na sonda, tá? Perfeito. Se viram aí nas imagens anteriores, tá muito recto, né? Agora ele tem uma variação bem legal como tem que ser. Perfeito. Fazer o teste de rodagem agora. Vamos ver se gravou o take. Cabetão aí finalizado. Só guardando mente a gente buscar amanhã de manhã. E aqui também nós temos um Civic. Cabeçote, tá? Um detalhe. E bem bonito essa coisa do Civic, né? Eu achei muito bonito. Esse verde eu achei muito na hora, esse verde do Civic. Ainda tem um ano de estacionamento, tem o Vectra. Vou fazer pra cá amanhã de manhã. É isso. Vamos lá. Terça-feira. Bom dia. Boa quarta-feira. Bom, chuvosa, né? Tem que chato hoje. Mas é o que tem. Vamos começar aqui ligando o Ford carro. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Já chegou os cabos tudo direitinho. Vê se não tá engatado, tá? Se estiver engatado, vai cair. Tá com fio também. Olha, tem peça aqui dentro ainda, hein? Isso, boa. Então vai. Bom, feito o cabeçote, né? Dá partida, Inácio? Espera... Bom. Aquele aqui parou. Até carregar a bomba de novo. Você tirou os bicos, tirou tudo, né? Vai. 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 Parou. Vai. Parou. Deixa eu ver se tá tudo ligado certinho. É, anda que eu vou nem que eu vou dar. Da bobina? Tá. Tá ligada. Aqui também os bicos estão ligados. Talvez esteja no álcool esse carro, não sei. É, vai. Parou. Peraí, vamos descobrir o que a gente tá pegando. Peraí. Porque tá com pressão, porque a gente ligou várias vezes. É, já que descobriu, galera. Tá invertido aqui a mangueirinha. Acontece. Invertemos ali a mangueira. Já tá chegando sem telha, né? Então, colocamos ele pra dentro, porque ninguém merece trabalhar na chuva, né? Pelo amor de Deus. Já que tá tudo montado, agora só falta fazer parte de... É... Suspensão. Né? E é, falta ligar o motor ali, pra falar a verdade, né? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui como é que nós estamos aqui também. Espirrou? Espirrou, né? Dá uma compressão pra caramba. É, aqui estamos com o Sorento, tá? V6. Para a versão básica, galera. É, velas básicas naquela, né? Porque você vai trocar essas velas traseiras aqui, né? V6. Dá um trabalhinho. Velas, óbios e filtros. O filtro terminando o diagnóstico. Entrou esse Celta aqui também. É... Troca de corredentada. Tudo certinho. Joel tá aqui já na missão, já tá limpando tudo. Perfeitinho como tem que ser, né? É... Deixa eu estar muito aqui. Bem, ó lá. Acabou de limpar, provavelmente tá esquentado. O... 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 Carregando pra assoprar, né? Então, vamos lá. Vamos só tirar ali o... Fazer funcional o código de carro. Direitinho, né? Pra ver como é que vai se sair. Vamos lá? Ligar ele? Ó. Agora acho que pega, hein? Esse não tá engatado aí? Não, né? É isso aí, solta a chave. Isso, ó. Não bate a porta, pode travar. Abaixa o vidro, abaixa o vidro, abaixa o vidro. Isso. Vai que trava, né? Aí, ó. Bom babágua nova, ó. Uma linda. É isso aí, ó. Já funcionou. Primeiro cabeçote feito por em massa. Tem que abrir tudo, sempre com o nosso auxílio, óbvio, né? E aí. Funcionou, todo novo. Já tava preocupado já, né? Que não tá funcionando. Acontece. É isso aí. Aí você vai dar uma falhadinha. Tem combustível excesso também. Deixa eu esquentar um pouquinho agora. Pra ver o liquidificador também. É isso. Agora pega o scanner, já vai ligando o scanner do carro, pra passar o scanner, pra acompanhar, ver como é que pode passar o scanner. E aqui nós estamos com o que? O Vectron do Roberto, né? Aquele Vectra que nós fizemos o motor. Cuidado aí, Inácio. Eu vou abrir aqui. Talvez caia alguma coisa na sua cabeça. Folha, água ou sei lá. O quê? Olha aí. O Vectroso na área. Zerado. E é isso aí. Agora vamos trocar óleos, filtros. Trocar a juntinha daqui, ó. Que tá vazando um pouquinho de água, ó. Sem vergonha, né? Isso aqui acho que é óleo, hein? Ih, vai. Ah, é óleo aqui, ó. Tá vazando óleo da tampa, né? Bom, já fomos contemplados então com a tampa. Eu vou mandar pro Roberto. Vamos ver se você vai ver esse vídeo. Robertão. Eu tenho que comprar uma tampa nova aí. A melhor coisa que faz. O que é Sorento aqui? Só aguardando a aprovação do orçamento, tá? O Kazetec já tá funcionando, tudo certinho. Vamos levantar ele agora pra fazer a parte da suspensão, né? Que a suspensão vai fazer também. Já vamos fazer também. Celtinha. Celtinha aqui também, ó. Ela tá baixando. Eu acho que... Já está pronto. É isso aí. Ó, vai dar sujo isso aqui, hein? A tampa traseira. Tá feita. Tá feita. Tá feita o produto. Vem ver. Falando. O quê? Essa sujeira branca, hein? Essa aqui não. Ó. Ah, é mancha? É, ó. Caramba, que B.O. Parece que tá sujo. Ó, fechou. É... Correio acessórios nova, tudo certinho. Minha empresa de bico já foi feita. Certinho. Agora é só ligar, né? Só ligar. É isso aí, ó. A flauta tá desligada lá, hein? Tá arrancada. É. Bom. Então é isso. Tem um carro subindo a rua, eu acho, morrendo. Tentando primeiro de umas horas. Vamos trocar óleo aqui, tudo direitinho. Dovexor também é pra liberar. E é isso. Quarta-feira... Tá sim. Fora o estresse de peça. Peça errada, peça que demora. O que resta aqui, ó. Nosso elevador novo esperando pra ser montado ainda. Mas é, vamos ver se a gente consegue montar. Logo mais. Saber no máximo. Logo. Bom, começando nossa quinta-feira. E... Bem, vamos lá mostrar pra vocês aqui como é que nós estamos. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra vocês. Os meninos estão desmontando... Já? Opa! Estou saindo. Você é louco? Eu ia falar, os meninos estão começando a tirar aqui o coletor... Mano, bota um pano aqui em cima, por favor. Não aceito. Começando a tirar o coletor aí do... Do soreto? É soreto ou sorento? Sorento, né? É sorento, né? Sorento. Pra trocar as velas do... Cabeçote traseiro, né? Ah, daqui não foi tão difícil, cara. Não, mano. É fácil. É, ó. É fácil. Essa parte aí. É difícil pra caramba. Tem que cobrar... Não, brincadeira. Não, assim, tem um grau de dificuldade, lógico, que vai demandar o quê? Conhecimento, né? Então, quando sabe desmontar, fica fácil. Tem alguns carros que você fala assim, não, é fácil. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo pra vocês. Celtinha, que tem aquela mangueira de ar em cima dos bicos de injetor, é mais difícil tirar alguns bicos. Entendeu? Então, vamos lá. Bom, já tá saindo. Vamos pegar as velas ali. E vamos lá. Virando aqui pra vocês. É, aqui o Celtinha já chegou. As paletas. Vamos colocar agora. Vamos montar. Estamos com o Malibu. O Malibu aqui já é cliente da casa, hein? Esse aqui faz tempo que vem aqui. E... Beiletas estouradaças. Olha aqui. Estouradaças. Estamos esperando chegar. As beiletas lá da Cioli. Tá? Alô, a Cioli. Pro pagamento gratuito, hein? O Ford Ka. Estamos cotando os amortecedores, como eu mostrei pra vocês. Tá? Já tá entrando bieleta nova. Já entrou... Já colocou os axiais novos aqui, hein, Inácio? Já, né? Já. Já tá durinho aqui. Então, é isso. Vamos lá. É... Terça-feira começando. E é isso. Já entrou óleo novo no Malibu. Filtro. A Cioli daqui a pouco vai querer me conhecer. Ah, esse aqui é sócio da Cioli já, o dono do Malibu. E é isso. É melhor você ficar um pouco. E aí? Não, menos. Bom dia. Faz o barulho do motor, Daniel. Faz o barulho do motor. Olha aqui. Aqui o Fábio. Não sei se vocês conhecem o Fábio, mas voltou a trabalhar com a gente, né? Pra ficar agora, eu acho. E aí, Lê? Vamos lá para a limpeza? O Fábio tá limpando aqui a mesinha dele, que eu acabei de perder a minha mesa. O Daniel tá aqui respondendo nos WhatsApp. E é isso. Quinta-feira tá assim. Putz, tem que levar o... Vectra. O Vectra pra trocar os pneus e tá chegando o Golf aí. E dá carga de gás. E dá carga de gás. E o Golf acendeu a luz do EPC. Bora. Vamos trabalhar. Quinta-feira começando. Bom, continuando aqui. Nossa quinta-feira, né? Fique bravo aqui. Tá dando uma ressonância muito grande aqui na bomba da direção hidráulica, tá? E não acho que essa bomba vai trocar, galera. Infelizmente. Então, fizemos aqui um flash com o próprio fluido, né? Trocamos aqui uma, duas vezes. Põe o RIC800 só. Pra fazer a troca até sair bem limpinho, né? Então, esse daí já tava esperando mais um pouco agora. É... O Civic. Agora já trouxemos o Civic pra cá. Esse verde é bonito. Não dá chance de falar, cara. Esse verde é bonito. Vou fazer um diagnóstico aqui. De... Tá baixando o óleo, né? Vamos fazer um diagnóstico aí. Vira boroscópio. Pra ver como é que tá... A... A parte de anéis aí, tá? Ó. As bandeirinhas, tudo brutal horse. Assim. Pritinho. Então, vamos lá, vocês vão acompanhando. Fora de cá. Só esperando chegar os amortizadores dianteiro. O Inácio já trocou axial. Terminou de direção. E agora tá montando ali, ó. As bandejas novas junto com os pivôs, tá? Recebeu um belo de um talento esse Ford Ka aqui. Esse Ford Ka XR. É... É isso aí. Vamos lá. Vou desmontar aqui, tirar a zela. Já mostro mais pra vocês. Bora. Ah, pera aí. Aqui também o... O Soreto. O Soreto. Já colocou o Carter já, né? Já, não sei. Já tirou o Carter daí? Trocou a... Ah, tá colocando o Super Carter já. O... Deflitor. Espero não chegar as velas também pra já finalizar. Bom, galera. É o seguinte. Vai conversando agora com o Daniel. Olha que ele fez o primeiro atendimento. Ele me passou. O cliente retoma que baixa água e óleo, tá? As velas todas novas, tá? Não dá pra falar muita coisa sobre água e óleo pelas velas que foram trocadas, né? Inclusive, tá uma apertada virada no Jiraya. Porém, nós já temos aqui o nosso diagnóstico, né? Dá uma olhada aqui, ó. O boroscópio. Ó lá. Ó lá, pingando. Ó lá, ó lá. Tá de ponta cabeça, tá, galera? Porque a câmera entra pela vela. Ó lá. Olha que bonitinho. Mano, acho que não precisa nem colocar um negócio de pressão de água aí. Já era. Vê os outros aí, Joel. Vamos lá. Vamos ver os outros, mano. Aí depois você fica falando aí que é eu que condeno o cabeçal. É, você que condena o cabeçal. Você que condena o cabeçal. Eu não tô vendo nada. Ó lá, esse também, ó. Esse também. Olha, galera. Olha aí. Nossa, será que fritou esse cabeçote, mano? Olha isso, mano. Olha a gotinha. Aí tá crescendo, hein? Tá, tá. E detalhe, não tem nem ferramenta de pressão ainda de água. Não tem o de arrefecimento. Olha que bonitinho. E engraçado que ele não falha, né? É, então. Não tava falhando, mas é ronda, né, mano? Ronda é zica, né, cara? Querendo ou não, o rondinho é top. Eu pago a poupa a ronda. Ah, temos um, temos um... Ah, não. Tá ali, ali também. Olha lá, ó. No cantinho. Parece, né? Vira ao contrário. Ah, é também, também. Caraca, mano. Todos os cilindros. Vai bater o recorde esse? Vixe, mano. Esse foi o mês, hein? É? Não, começou hoje o mês. Hoje é primeiro. Então. O mês passado superou, né? O mês passado tava funk. Ah, não. Esse aqui não vai ter água. Quer ver, João? Pode virar aí que eu acho que não tem água, não, hein? É, esse aqui tá sequinho. É, falei que não tinha. Puta, tem. Não, 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 não. Não, não tem. Válvula afunda mais aí. É ali que tá começando, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Puta. Ai, caramba. Mais um cabeçotezinho. Porém, galera, aqui o problema não é só cabeçote, tá? Por quê? Desce pras paredes agora, João. Olha. Ai, o pistãozinho tá feio, mano. Olha as paredes como estão lisas. Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem pegar pela câmera aí, mas tá muito lisa. Então aqui o consumo de óleo é pela queima. O quarto aqui tá bem espelhado. É, o quarto. Bota no quarto lá, vamos lá, por favor. O quarto onde tá vazando mais água, não tem água pra caramba. Nossa, é isso. É. Deixa eu ver aqui assim. Olha o reflexo. Pelo reflexo vocês conseguem ver o... Nossa, você já tá enferrujado, cara. Você já já tá enferrujado. Nossa. É aqui do café, né? Assim. Que é brincadeira que vai partir de 15K pra cima, cara. Não tem o que fazer. A partir de baixo tá muito feio. Bom, vamos passar uma notícia pro cliente aí. E, ó, olha o dia gotona de água aí. Vamos lá. Pode deixar aí também, porque eu quero ver o nosso. Bom, já chegou as velas. Cadê a vela nova? Já colocou? Não. Cadê aquela que tava abrida? Eu já coloquei. Eu sabia. Olha. Velinha nova, original, NGK. Tudo perfeitinho. Agora é só montar. Olha o filtrozinho novo aí já. Filtro de óleo. Só montar e voltar com o coletor. E... Claro. E... É isso. Vamos lá. Chegou também os amortecedores do Ford de carro. Vamos dar uma olhada lá. Olha aí. Diferente, hein? Muito diferente, Néstor. Nossa. Agora sim, galera. É outra vida, né? Ó. Perfeito. Vocês sabem que você tem que baixar ele algumas vezes, né? Sim. É. Se chama escorvar. É isso aí. Vai entrar um amortecedorzinho novo agora. Tudo direitinho. Eu acho que eu mostrei pra vocês a diferença. Você viu aquela diferença no coxinho? Coxinho novo com coxinho velho. Olha o tanto que tá gasto, tá? Isso aqui tem um tapanhar nas ruas aí. Olha isso. Tem quase um dedo de diferença. Não é isso. Você para depois, você vai montar pra... Olha pro rapaz. Começa a montar já. E... Vem com o rolamento novo. Tudo certinho. Tá. Belezinha. Se o rolamento é por cima, né? Sim. É isso aí. Manda ver, então. Vamos lá. Já mandamos pro dono do Civic. O vídeo. A gente gravou um videozinho a parte. Mandar pra ele. Explicando a situação. Tudo direitinho. Faz a mesma coisa que eu explico pra vocês. E... A gente vai aguardar a resposta dele agora, né? Então, vamos lá. Não, eu não consegui passar agora. Aí, galera. O Sorrento já ligou. Pelinhas novas. Óleo. Tudo direitinho. Já tá passando o solos top aqui pra gente pegar dados desse carro. Como é um motor que nós não temos, vamos pegar os dados dele. Bom, vamos lá. Sexta-feira começando aqui. Começando, não. Já é meio-dia quase. É... Chegou aqui pra gente... Peraí, agora. 11h40. Chegou água desmineralizada, hein, galera? Top. Vou começar até a vender. É... Bom... O Honda passando o orçamento pro cliente. O Sorrento já tá pronto. Aqui... O... Pega a luz aí, Nascão, por favor. Deixa eu ver como é que ficou. Vamos trocar os dois rolamentos aqui do semi-eixo. Ah, perfeito. Tá bom, é assim mesmo. É isso mesmo. Ele fica um pouquinho assim. Não tudo lá dentro, senão ele cai. Entendeu? Depois dá uma limpada nisso aí. Esse aqui já colocou? Não. Tá colocando, né? Tá, beleza. Vamos ver isso aí. Vamos colocar. Colocar isso, colocar as bandeiras e já descer esse carro. Já fez os freios? Já, né? Já. Já trocou. Foi trocado também aqui os feridos de roda traseiro, que tava vazando. Até aqui ainda. Ó. Beleza. Limpou tudo direitinho. Aquele padrão, né? Que vocês conhecem. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira hoje tá corrida. Resolviu uns negócios na rua aí. Acabou enroscando na sexta. Vamos testar o Sorrento aqui agora. Dar uma volta, tudo direitinho. E entregar pro cliente. Bora. Isso aí, galera. Aqui, ó. O Cerato aqui já finalizado, tá? Velas trocadas. Óleos trocados, tá? É. Entrou o óleo que o cliente já estava usando anteriormente. Segundo recomendação técnica é o mesmo, tá? 5W30 da Shell. Lubrificante sintético. É. As velas também estão aqui. Que foram trocadas, né? É. O cliente pediu pra nós conferirmos também fluido de freio. Perfeito. Perfeito mesmo. O fluido de freio tá perfeito. É. Fluido de diferencial limpo. Imaculado. E o vazamento que tínhamos no cárter, tá? Ele já tinha feito, mandado fazer esse conserto e voltou a pingar. Já resolvemos. E é o momento. Tá tudo perfeito. Não consigo mostrar pra vocês direito. Deixa eu ver se consigo. Vou ver. Com o bolso que tá o celular. Não dá pra ver direito aí, né? Bom, limpinho. Certinho. Gostosinho pra chuchu. Chuá, chuá. Pesta de rodagem. O cliente já está avisado. Já vai vir buscar. E é isso. Fora de cá aqui nos finalmentes, né? Pode ficar aqui uma nutriçãozinha grande, cara. E o Inácio tá metendo nele hoje pra nós. Então ele tá quase acabando já. Só tem que virar esses parafusos aqui, ó. Ele colocou pra cima a sobra dos parafusos. E fica pegando na manga, né? A outra bandeja tinha feito a mesma coisa. Exatamente. Acontece muito, né? A gente já tá aprendendo. Mas aqui é uma dúvida que até pode pegar até a gente mesmo. Tem que ser pra baixo a sobra do parafuso. Tá? Então vamos lá. Vamos tirar. Vamos trocar. E vamos terminar de montar. Esse Ford de cá que já tá atrasado. O Siri que vamos passar o orçamento com o cliente, né? Aqui é motor completo, tá? Ele queria que eu fizesse apenas o cabeçote. Sem chance, galera. Eu não vou fazer cabeçote. Estamos até parando de fazer motor. O GoPro não quer ligar? Voltando. Estamos até parando de fazer motor. Porque alguns motores estão difíceis demais achar peça. Tá complicado, tá? É aquela minha história. Vem com peça de mercadoria pra cima de nós, por favor. Então, passando o orçamento completo do motor. Não sei se ele vai aprovar ou não. Se for aprovado, vai ser elevado na rectifica de confiança. Rectifica top. Claro, tem o seu valor um pouco mais alto. Sempre, né? Não existe qualidade de valor baixo. Esquece, tá? Então vamos lá. Sexta-feira aqui, né? Bora lá. Bom, galera. O Ford K aqui... O Ford K aqui ficou da hora. Mostrar pra vocês aqui agora que tivemos que abrir novamente aqui o tambor traseiro. Pra fazer uma regulagem do freio de mão. Olha, ó. Limpinho. TW novo. Com os locais de lubrificação lubrificado. Perfeitinho, né? Agora vamos dar uma regulada aqui nesse freio de mão. Pra ficar melhor. Só peguei a cana pra mostrar pra vocês. Porque acabamos passando batido, né? Então vamos lá. Vamos regular esse freio de mão aqui. Bom, galera. O Nassu me chamou aqui que ele tá trocando agora um filtro de cabine. Do Ford K, né? Que fica aqui. Tem que tirar a churrasqueira. E dá uma olhada aí nesse filtro. Cê tá louco, mano? Isso aqui tem... Tem sujeira aqui, hein? Rapaz do céu. Pessoal, esquece do filtro do ar-condicionado. Não esquece. Não esqueça do filtro. Vai ter um da Vox. Um filtrozinho bom. Toco. E é isso aí. Vamos lá. Bom, é... Sexta-feira. Acabei, não sei se é que finalizar o vídeo. Por hoje é sábado. E estou gripadaço. Mas estamos aqui na oficina novamente. Pra quê? Pra montar o elevador. Vamos lá. Vamos montar esse elevador. Aí já coloca a montagem. Estou sem voz. Junto com a semana. Bora lá? Bora. Bom, seguinte. Quem tá aqui? O Nassu tá aqui ajudando nós. O Daniel, sempre, né? E o Anjo, né? O Anjo é o nosso amuleto. Sempre quando a gente vai fazer alguma mudança, tem que chamar o Anjo. Se não dá certo. Não dá certo. Alô, Alberto. Cadê você? Alô, Alberto. O Alberto tá zoado. É... Nós vamos colocar. A gente tinha virado esse elevador ontem. Pra colocar pra cá. Em 45 milhós. Não vai dar certo. Abortamos a missão. Então nós vamos deixar esse elevador aqui mesmo. Talvez voltar um pouquinho pra trás. E colocar o outro aqui pra frente. Colocar o outro pra frente. Pra subir aqui tranquilo. E aquele... Vamos jogar lá no lugar do Peugeot. O que tá lá pra trás. Pra quê? A gente consegue vir ali. Vamos abobrar. Entra aqui. O outro entra aqui. E esse ali a gente coloca uma coisa. Entra de ré com o carro. Acho que vai ser a melhor forma de fazer. Então vamos lá. Vamos fazer. Vocês vão acompanhar. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu colocar, deixa eu colocar uma tonelada aqui, olha galera, sai nova, é essa não? É pra testar pra ver se tá renda peso, né? Nem mexe, nem mexe. Pôr um FNM aqui, ó. Não, FNM não vai e sai. Bom, já pra fazer... Olha, segura, segura. Sabe por que o Angelo que instala os elevadores? Porque ele mexe com segurança. Ah, ah, ah! Eu mexo com segurança devagarinho. Ah, eu tenho que cortar. Bom, agora vamos começar a furar esse aqui pra colocar aqui, né? Vocês viram o esforço aqui pra colocar? É tranquilo. Já temos prática. E, bom, vamos lá. Vamos furar agora esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. No caso, esse vai ficar aqui. Tá vendo? Tá firme, hein? Tá firme. É... Parafusão esbrocante gigante pra colocar. É muito bom. Por quê? Qual que é aqui a nossa ideia de momento, né? É... Vamos lá. Entrar com o carro, ó. Um entra pra lá. Beleza. O outro consegue entrar naquele último elevador lá, onde tá o 307. Tá? Vamos correr. Beleza. Vamos ver como é que vai ser trabalhar assim, porque ficou um pouquinho apertado. Eu não gostei. Ah, não. Tá o frente de mão tá puxado. A frente de mão tá puxado. É... Tô vendo. E... Bom, vamos ver como é que ele vai ficar. Vai pegar nada lá. E o outro... Não. Não. O outro, a gente entra aqui. Vai ser um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai entrar. Vamos. Ó, olha o espaço que tem. Entramos. É. Tá? O que é isso, Daniel? Fui pro morrer, tô subindo ali. É... Infelizmente, eu preciso de mais espaço. Infelizmente. Eu preciso de mais espaço. Porém... Não vou trocar de ponto agora. Não tem... Não tem... Não tem chance. Porque tá tudo muito caro. Então, quando precisava de mais um elevador, vamos ver como é que vai funcionar esse layout. E... Vamos trabalhar um pouco pra ver, né? Só no dia a dia. Não tem como. Por mais que você planeje... Ah, vai ficar assim. Fica assim. Cara, é o dia a dia que vai te dar esse feedback. Então, vamos tentar. Minha grip tá horrível. Vamos... Vamos ver como é que vai ficar. Vamos levantar. Vamos só ligar lá. Pra ver funcionar bem com ele. Tudo perfeitinho. E vamos embora. Que vai dar bem. Sabadão. Gripado. Chega, né? Vamos ligar lá. Já volto. É isso aí, galera. É... Já deixamos instalado. Ele fica batendo. Porque não tem carro em cima. Ele fica batendo tudo. Já deixamos instalado. Tudo ligado. Tudo certinho. Até essa recorde tá funcionando, né? Tá. E o elevador novo. Já colocamos óleo, né? Na frente, ó. Agora falta só fazer a lubrificação da torre certinha. Pegar em graxadeira. E lubrificar e cortar isso aqui, ó. Só que é um perigo. Cortar isso aqui. Se não dá ruim. Ele tem um pouquinho de graxa, mas é... O certo é lubrificar mais. Não tem jeito, entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. O segundo do fuso aqui é graxa, mano. Se tiver graxa, não tem problema. Ele dura anos. É. Ah, não sei. É. Mas tá bom, meu. Quando a gente arruma essa graxadeira, o importante é que já tá pronto pra trabalhar segunda-feira. Agradeceu o Daniel. Partiu o rastro. Ou feijoada. Ganhou. E... Partiu pra casa que eu tô morrendo. Feijoada, feijoada. Feijoada. Financeiro feijoada. Não, eu dou um dinheiro, vocês comem. É... Bom. Então é isso. Pra casa agora. Finalizar. Agora finalizamos o vídeo da semana. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí aos clientes, amigo, parceiro. Agradecimento especial aí pra todos os nossos parceiros. O Motor, Cadê Guincho, Esparta, Olho no Óleo e Indiza. E é isso. Bora agora descansar. Compartar esse vídeo aí pro editor. E... Obrigado editor também. E é isso. Bora lá. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.